Um servidor da Secretaria da Educação do Estado foi preso hoje em São Leopoldo durante a operação da Polícia Federal para combater a divulgação de pornografia infantil e reprimir crimes de ódio. As ações aconteceram em Porto Alegre e no Vale dos Sinos. Um jovem da capital é suspeito de publicar material ofensivo e discriminatório contra nordestinos. As outras investigações em Novo Hamburgo e São Leopoldo começaram a partir de denúncias da Guarda Civil da Espanha e de uma organização americana voltada para a proteção de crianças. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Ao todo, são quatro casos. Os crimes não têm relação entre si, mas a investigação é da Polícia Federal por envolver a rede mundial de computadores. No caso que envolveu crime de ódio, um rapaz de 23 anos, de Porto Alegre, mantinha um blog que fazia apologia ao nazismo, além de publicar ofensas aos nordestinos, gays e mulheres. Os outros três crimes são de armazenamento, transmissão e divulgação de pornografia infantil. Em um dos casos, um homem chantageava uma adolescente para que ela lhe enviasse vídeos onde aparecia nua. Na verdade, essa menina, ela queria ir num evento e ela conseguiu, através de pesquisas na rede social, quem eram os organizadores dessa festa. Ela entrou em contato através do Skype, através do seu iPad, buscando obter ingresso para frequentar essa festa. O que aconteceu? A pessoa que atendeu a ligação do Skype lá do outro lado, um dos organizadores dessa festa, disse que só conseguia ingressos para ela se ela se mostrasse, se ela tirasse sua roupa e a partir disso ele conseguiria um ingresso para ir na festa. A menina fez isso, por óbvio, ela não conseguiu esse ingresso e a partir desse momento ele começou a chantageá-la. No caso de Novo Hamburgo, a Polícia Federal apreendeu de um bancário 900 arquivos com pornografia infantil envolvendo crianças e bebês. Já em São Leopoldo, a denúncia foi feita à Polícia Federal por uma ONG norte-americana. Um funcionário com cargo em comissão da Secretaria Estadual de Educação armazenava e transmitia pornografia infantil. Foi preso em flagrante, uma vez que ele tinha material armazenado em seu computador, bem como ele estava transmitindo no momento da busca esse material de pornografia infantil para outros usuários. A Polícia Federal batizou a operação de Gizô, em referência à entidade budista guardiã das crianças.